Lembrando daquela rima do The Men's Crime Química, nada disso ameniza, prefiro ficar na brisa Química, nada disso ameniza, prefiro ficar na brisa Eu não fumo maconha, tá ligado? Mas eu acredito que não seja o diabo que as pessoas apontam, tá ligado? Eu tenho ouvido e pesquisado muito reggae E entendido muito o bagulho da religião rastafari, tá ligado? E eu aprendi a enxergar isso também, que os caras, a ligação que tem com a maconha Não é o bagulho, não é o glamour, tá ligado? De fumar um beck, pá, não é o glamour O primeiro passo é a descriminalização da maconha É boa até pra mim que não fumo, porque, pô, vou ficar tomando em quadro aí toda hora Aí os caras, pá, cadê o beck? Não fumo Ah, você não fuma, pá, calça, carrinho, não sei o que Não, mano, isso aí quando eu era adolescente, ia pra galeria, eu lido ali E era de praxe, mano, mas passando Cadê o beck? Não fumo Onde você jogou? Não fumo Ah, isso aqui Não fumo Faz aí um bafão esse da maconha aí, vê se tem Não fumo, cara Embora eu não fumo, acho que a descriminalização já ajuda muita gente Inclusive, os pivetinhos, tá ligado? Que é usado de vapor às vezes A descriminalização é um bom passo Pra depois se pensar na legalização E se o Brasil chegar a esse passo evolutivo aí de legalizar a maconha Muita coisa negativa vai acontecer no sentido de Assim como os caras crescem os óleos no mercado da bebida E no mercado do cigarro E no mercado os caras vão crescer os óleos nesse outro mercado, né? Vai ser um outro mercado pra eles explorarem E no mercado do cigarro